Acorda, porque esse boicote é pra tirar o sono dessa lulista. E hoje nós vamos falar da apresentadora, da atriz, da humorista mais sem graça desse país. Eu tô falando da lulista Tata Werneck. Tata é a nova garota propaganda dos colchões Ortobon. E como a gente tira a boa noite de sono dela? Boicotando. Além de suas posições lulistas, Tata voltou a cena atacando a rede TV. Ela só esqueceu de dizer mesmo que é a emissora dela que tá demitindo muito. A Tata também já foi garota propaganda de uma empresa que tá sendo investigada na CPI das criptomoedas. Essa empresa é investigada por lesar 200 mil clientes em uma fraude de investimentos em bitcoins. E ela só não foi depor na CPI porque o STF liberou a Tata de comparecer. Essa é a turma que anda com a Tata. Ortobon, isso não é nada bom. Dormir em colchão de empresa que paga lulista só pode dar pesadelo. Boicote a Tata, boicote a Ortobon. Chega da gente fortalecer esse povo que tá lacrando até dormindo. Hora de acordar e começar a boicotar. E presta atenção, se você não compartilhar esse vídeo, você vai passar a noite sonhando com as piadas ruins da Tata. Então, compartilha aí. Tata. Tata.